Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A PRISON TOLAR A CIDADE NOVA A gente vai ficar com um boi E aqui você vai ficar com um boi E aí você vai ficar com um boi César, você vai ficar com um boi Tchau Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto